Barroso Vídeos pegando água na carcimba A rainha do Barroso Vídeos É uma reportagem aí com o seu Barroso Vídeos Vida do sertanejo A vida do sertanejo Que não dá trabalho para levar O índio bronqueiro O carro é o índio bronqueiro É índio É índio Índio quer beber Índio quer beber no buraquinho Ai que legal Não, o buraco que vocês pegam. Ele está em doce nesse buraco, a gente vai ver a piscina. Aquela mãe lavando roupa ali, nós pegamos camarão nessa pedra aqui, ó. Ah, é? Não sei qual é o mês que a água fica. Põe por aqui assim, fica bem limpinha, ó. É. Antigamente usava muito camarão, agora não tem mais não. Pitou, né? Deve ser o mês demais, Naná. Conta ali a marca da água. Essa pedra ali, ó. É, eu acho que é. Foi demais pra lá, Naná. Aí ali era sombra boa, mas por lá. Tinha um dois de cica lá porque caiu, né? Isso é fácil. Ah, aquela coisa que me levou nosso bular lá de cima, ó. Aí a mãe ficava pescando noidinha pra cá pegar o outro. Você também é minha, hein? É o nosso parque de diversão ali. Ah, rapaz, era bom demais. A água vinha assim. Tem coisa melhor na vida do ser humano que a infância. E o salta do dois de cica pra outra, que é a doberta de ramos. Nossa. É uma infância que a gente não é boa, né? É. Para as partes da sua infância não é boa, porque você não desejaria voltar, né? Tristez e alegria, né? É assim a vida, né? Faz que nem o apico. O Paulo queria voltar à infância dele. Ele falou, eu não queria não, porque hoje eu como antigamente. Pronto, é basicamente isso que eu não queria voltar à minha. Ele ia daquelas misturas. Rafa. Viu, eu não queria voltar à minha. Viu. Viu. Vai, vem. Viu. 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 Ele não é pior não por aí? É, mas caminhando não. Aqui vai sair lá na frente. Vou. Vai lá na conta. Vixe. Ele não vai fazer tirar a pedra não. Vai furar o pneu aí. Eita, cabra rei. É isso aí, garoto. Nossa, o que eu casei foi com o homem. Pode ser, certeza, mulher. O que eu casei foi com o homem. Não foi a dor que eu quis. Caba, macho. Você casou com o homem. Não foi a dor que eu quis, macho. Palmas para ele. Vamos que mora. Vamos embora. Vamos ver o resto. Eu gosto muito da serma. Eu adoro esse cheiro do sertão. É diferente. Uma parada para a distância. Cansou, amor? Eita. Cansou. Está saqueando o bucho. Está acabando. Saudade da cidade, seu Barroso? Tem saudade de viver na cidade? Não dá boca para fora, mas morar em cidade grande. Eu acho que eu vou morrer na cima. Nos matos? Nos matos. Feliz. Nas moitas? Feliz. Feliz. Isso aí, igual a Simone. Feliz. Feliz. Barroso está feliz. Está. Feliz. Barroso está feliz. Oi, Barroso. Mostra a felicidade aí, agora. Acaba com a conta do sujeito. É por aí não, vim. Por aqui. É por aí não, velho. Aqui veio um filho de dentro. E estampou o caminho. Não, ele jogou. As pedras estavam tudo ali, ó. Ele pegou e jogou as pedras para cá. É um baitulo. Não é. Gente maldosa. É só o que tem no lugar do seu. O caminho aí está bom para subir aí, irmão. Eu subi aqui, ó. Não dá outra vez. Não dá não para tirar a pedra. É difícil tirar. Eu estou em cima da bosta. Que bosta. Eu estou queimado. Eu estou queimado. Eu estou queimado. Vixe. Estou queimado. Estou queimado. Estou queimado. Aí, o amor é lindo. Estou junto, é? Está bom. Dois é mais forte do que um, né? Então, olha, o outro. Ai, ai. Está. Está tímida, né, amor? Aí, ó. Ixi. Tímido demais. Bó. Bó. Vai nessa, gente. Hã? Enganou não, Barroso. É igual, Barroso. Arruma a luz que é assim. E arruma a luz aqui para todo mundo. Peraí, ó.